Olá meus coferrâneos Eu sou Doutor Praga e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox Um desfilha que está com Thais Eu estou aqui no modo E porque o objetivo aqui hoje é farmar XP Pra pegar o Prestige 8 Eu quero pensar que o Prestige 8 vai desbloquear a audição Matelo de guerra Mas eu acho que o desfilha da puta só deixou pra você comprar com Robux mesmo Do que jeito eu quero fazer um teste Mas que vai demorar E... Eu tenho que pegar basicamente um Um... 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 Aí eu posso voltar lá sem problema Sei que eles podiam ter lançado uma NMT nova também Mas o martelo de guerra deve ser bem apelão Eu já dei uma olhada nos vídeos de línguas Ele tem duas habilidades maneiras Tipo usar o martelo, tacar espinha no titã Mas a questão é, será que dá pra pegar ele sem pagar? Tô pra pagar, eu tô fudido, eu vou conseguir Mas pra que não tenha precisado, pelo menos serve uma chance pra testar A gente podia ter lançado uma missão com ele também, né? Foi maneiro Atacar a Marley Deixa eu lançar uma missão nova, que é bem grandinha Tem bastante coisa Talvez ela estiva de base pra uma próxima atualização Do modo boy, ou algo assim Imagina que louco tentar 3 titãs de uma vez O colossal blindado e o macaco Morri! Um B, pra passar esse corno Errou! Ah é, aqui ainda tem aquele bug de chá Na bosta do mapa, aí ó, o grancho não fica preto Tem que ter cuidado com isso, que é o modo Abe Esse monstro morre rapidinho Eu vou te matar lentamente Tá, esse aqui estupou Não tem problema Esse aqui tá bem preso, que não vai ter problema E o careca ainda tá lá, perfeito O que é o radioativo? Vamos finalizar o careca Eu matei ele pelo olho, eu comecei Ele vai ficar preso Esse aqui não Esse aqui pra bala agora Opa, o careca chegando Eu acho que ia pisar em mim, né? Mas eu aqui vou pisar em você Trouxa Ah, acabou rápido essa aqui Ah, não tem mais um ali atrás Vamos aí Vamos ver se consigo chegar no Wave 15 Depois eu testo Quando estiver na merda O que que é? Se eu tô em PH? Otário Ah, esse aqui eu vou ficar preso, não? Então eu vou morrer Agora vai tu Vai tu também e provavelmente vai descrever lá atrás dele e agora vou se forcer o que é só faltar 6 agora eu tenho perdido o vidro à toa agora é só finalizar os de 6 e o meu nível isso aí acho que vou ter que fazer igual eu fiz quando eu peguei o prestígio 6 e matar os noites 3 por dia bom então vamos lá onde eu já matei até agora e não mostra aqui eu devo ter matado um 30 e pouco e vamos ter que matar ele aí eu vou correndo um outro e aqui não posso perder tempo de jeito nenhum caramba já chegaram aqui acho que consegui salvar a valet já ter levado bom dano cadê a vida e ainda não contou e aí 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 o negócio é e aí e aí e aí e aí e aí você vai ver que eu tinha uma carta na mão E esse aqui eu vou ter que mandar para a bala? Não. Ah, a maioria travou. Ótimo. Vou ter que me preocupar com esse daqui, mas eu resolvo rapidinho com o ataque do Z. Opa, o quadro. Esse aqui eu tenho que matar. Tá, agora volta para a base que deu ruim. Ah, não. Tô de que ver esse bicho rápido. Eu acho que eles não disparam tudo de uma vez. Tá, vamos ter que matar esse careca de boss. Esse aqui também. Agora aquele ali. Nesse jogo você tem que tomar cuidado com os quadros. Porque você não consegue ver ele direito. Porque eles são mais baixo do que o castelo. Tá, vamos ver. Ok, ele tem o meu medalhão ali. Então eu vou ter que dar um Master Kill ali em alguns segundos. Tomar teste aqui também. Já vamos correr para a base. Tá, acho que deu para matar os que estavam vindo. Perfeito. Agora é só atualizar o Distance. Tá boa, Lama. Acho que nessa aqui eu cheguei no Wave King, pelo menos. No Wave, a partir da Wave King não dá para ir sozinho. Porque ele é muito titã. A base leva muito dano. Ok, eu vou ter que matar esse aqui. Vou voltar rápido para a base. Ah não, bugou. Eu acho que eu vou ter que virar titã nessa aqui. É que ele vai ficar preso, perfeito. Mas esse aqui não vai. Não, já dá força. Dá um terraço. Agora tem muito bicho ali. Acho que eu consegui salvar, não? Deu certo. Acho que para a próxima vez eu vou ter que virar titã. Senão não vai ter jeito. Vamos nesse aqui. Como eu falei, eu tive muitos titãs de uma vez. Simplesmente não dá. Porque a Savage tem limite. Inclusive eu percebi que eles diminuíram o limite. Que a Savage consegue matar. Antes eram uns 20. Agora são uns 10. Então se você vier assim, o que isso aqui veio agora. Simplesmente não vai dar para matar sozinho. Tá, vamos pegar esse cornos tudo. Aqui é bugado. Aí ó. Esse morre. Como que não morreu? Ai, ai. Ok. Agora não vai ter jeito. Eu vou ter que virar titã. É, não dá. Eu me tiraram a transformação. Beleza. Bom. Bom. Vamos meter o Tazague. Aqui. Sai da frente do bota. Sai da frente. Sai da frente de arrombar. Eu vou cometer o. Sai da frente que eu vou te matar. Ah, não. Porra. É, já era essa que está em cima de mim, viagem Isso é chato que ficou em cima de mim Ah não, caramba, sendo poucos titãs Bom, então foi esse o vídeo Obrigado por assistir Até a próxima Adeus Tchau